E a esplanada já está preparada para receber a cerimônia de posse. Já foram montadas, por exemplo, as estruturas que vão receber as mais de 40 câmeras que vão fazer a transmissão ao vivo do evento. As ruas já estão sinalizadas e a segurança foi reforçada. 4 mil militares das Forças Armadas vão atuar amanhã para garantir a tranquilidade da cerimônia de posse. E mais cedo eu acompanhei os últimos detalhes, os últimos preparativos para a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff. O ensaio desta quarta-feira para a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff foi feito no setor militar urbano de Brasília. Durante a simulação, foram acertados os últimos detalhes do deslocamento da presidenta na esplanada dos ministérios. Esse ensaio não tem finalidade de segurança, apenas da segurança da presidente da república, para que sejam feitos ajustes no deslocamento do comboio. O rito de posse está marcado para o período da tarde. A cerimônia começa um pouco antes das três horas, com a saída da presidenta eleita e do vice Michel Temer do Palácio da Alvorada em direção à Catedral. Lá, ela embarca no Rolls Royce Presidencial e segue até o Congresso Nacional, escoltada pelos Dragões da Independência. No Congresso, a presidenta Dilma Rousseff e o vice são recebidos pelos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal. No plenário da Câmara, Dilma Rousseff e Michel Temer fazem um juramento à nação, assinam um livro de posse e são declarados e empossados pelo presidente do Congresso. Em seguida, a presidenta faz o discurso de posse. Depois disso, a comitiva segue para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff se dirige ao parlatório para fazer o discurso à nação. Na sequência, a presidenta segue para o Itamaraty, onde recebe cumprimentos.